Lidia. Eu... não fiz. Claro que fiz. Os caçadores. Por que acha que deixei seus irmãos e irmãs bem à vista? Por que acha que eu a deixei escapar? Você me deixou escapar? Regra número um. Não existe cilada sem isca. Depois vem a regra dois. Que diz que quando se arma cilada, a isca não é mais necessária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL